Uma operação terminou com a prisão de três suspeitos, que são suspeitos de envolvimento em uma organização criminosa. Essa organização era responsável por furtar e também roubar vários comércios da cidade de Garuva. Investigação que começou ainda em novembro de 2021, após o roubo em um estabelecimento comercial da cidade. A quadrilha levava todo tipo de itens, desde celulares, produtos para cabelo, bebidas e até mesmo roupas resistentes ao fogo, que eram repassados e vendidos. A gente conseguiu apreender diversos bens oriundos de furto ou roubo. A gente não sabe ainda a origem desses bens, mas sabemos que com 100% de certeza é oriundo de furto ou roubo por conta das características. É uma receptação realmente que a gente está diante por conta das características e a similaridade da situação com outros crimes que a gente está investigando. Então a gente vai ainda apurar de onde são esses bens para posteriormente proceder à devolução. A quadrilha assaltava estabelecimentos comerciais e residências aqui em Garuva. Foram cumpridos três mandados de prisão. Duas pessoas foram presas aqui mesmo na cidade, um homem e uma mulher, e a outra já estava presa em Joinville. Uma quarta não foi localizada. Mas o que chama mesmo a atenção é o grau de parentesco entre eles. São todos irmãos. Isso se tratava de uma associação criminosa, sobretudo pelo envolvimento de familiares, entre irmãos. Pelo menos quatro integrantes da mesma família, quatro irmãos, estariam envolvidos em crimes de furtos, roubos a comércio na cidade, receptação qualificada quanto o indivíduo vende o bem para fins comerciais e o próprio delito de associação criminosa. A investigação agora continua, até porque essa não seria a única quadrilha atuando na cidade com furtos e roubos a estabelecimentos comerciais. Desde o ano passado, foram pelo menos 11 comércios assaltados no município. Crimes que, mesmo que não sejam realizados pelas mesmas pessoas, têm ligações entre si. É muita gente desocupada na vida, que não quer saber de trabalhar e vai para a rua cometer assalto, roubar, furtar e tirar a paz do cidadão de bem, que paga suas contas e tenta se esforçar ao máximo para conseguir pelo menos um pouquinho de melhora na qualidade de vida. Obrigado. Obrigado.